Este audiolivro faz parte do projeto Entre Céu e Sonho e tem o apoio da Copel, por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Governo do Estado do Paraná. Entre Céu e Sonho Poemas de Juliana Preto Paranaguá, 2020 O Céu, o Mundo e Eu Despedida Dia de Verão O Sol se Despede No Céu se Estende Lenta e Calorosamente e Deixa um Rastro de Estrelas 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 São Os Seus Beijos para a Lua Noite Campestre As Luzes dos Pirilampos decoram as Árvores na Noite dos Campos. As Árvores, ao vê-las, me parecem um céu repleto de estrelas. Céu nublado A Lua brinca com os astros Dela não se vê nem rastros É esconde-esconde Se esconde onde? Lua que brinca com os astros Minha rua de ladrilho Uma trovoada num dia quente De repente, granizos brilham A rua ladrilham num instante São pedras de brilhante Joias de Verão Banho de Chuva Cai um pé d'água sem mais sem menos do quintal de casa No meio da tarde Um banho de chuva E a felicidade me cai do céu Talismã Três irmãs na noite fria Estrela guia que me vigia Três irmãs Três Marias Talismã na noite fria Canção do Vento No céu O vento canta uma canção Que me encanta Canção forte Sem palavras Como a que canta o meu coração Chove Chove forte nos meus olhos Chove Chove Guarda-chuva Não resolve Transformação As vezes sou nuvem Que cobre o céu de mistério De repente me escureço Faço de conta que sou noite Mas logo chove Lágrimas beijam o meu rosto De novo De novo É dia claro em mim Gira-gira Gira-gira Gira-sóis giram Gira-sol no céu imenso Gira-mundo Giro e penso Meu coração é mais profundo Os sonhos O mundo E eu Querido diário Hoje ganhei um mundo no meu quintal Reguei a roseira Vi uma borboleta azul beijando as flores Ela foi embora Às vezes Quero ir embora Com as borboletas O mar O mar vai e vem em ondas violentas Quer me levar Não quer Quer me buscar Não quer O mar é indeciso Como o meu coração O que levo O que levo no bolso Um retrato E solidão O que levo na mão Estrelas pra te dar O que levo no olhar A tua saudade Arde 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 Viagem Eu vou nas asas dos passarinhos Para outras casas longe me levam Mas já se foram os passarinhos Para onde vão? Vão pro fundo do coração Sempre poesia O meu sonho é furtacor E tem gosto de romã E tem cheiro de jasmin Nele é sempre amanhã No meu sonho É sempre poesia Poema todo azul No azul profundo do mar Todos os meus sonhos se depositam Cavalos marinhos em jardins fosforescentes Luar sobre as águas É um louro cabelo da sereia No azul No azul profundo dos meus sonhos Procura Procura um lugar onde meus olhos vejam flores De todas as cores E os pássaros cantem canções encantadas Procura um lugar onde todas as pessoas tomem banho de chuva Brinquem de olhar as nuvens E contem estrelas Dias claros Esses dias claros não passaremos em branco Passaremos colorido Giz de cera no ponteiro das horas Recado Quero subir na mais alta laranjeira E de lá gritar para o mundo A falta traiçoeira que você me faz Te vi Bem te vi Um sonho lindo Bem te vi Me acorda rindo O céu Os sonhos O mundo E eu Entre céu e sonho Incurável fugitiva na noite escura Some Delicadamente A estrela cadente Desaparece Já não a vejo Tantos pedidos No céu dos meus desejos Pipa ao vento Vento voa Vibra a pipa no céu Vai, vai Voa a pipa ao meu comando Ou viajo e vago ao seu encanto Invenção Pego a lua cheia e faço dela um favo de mel Durmo com ele nos meus sonhos E acordo mais doce Passeio Colorida montanha russa Passeio pelas cores debaixo de um guarda-chuva Escorrego pelos matizes do arco-íris Sonho de um dia de chuva Pinga A chuva fria Na folha faço um sol Pingo Uma gota de arco-íris No domingo Meu céu Fiz uma cama debaixo de um limoeiro Para ver um céu de nuvens verdes E uma constelação de limões estrela Durmo Sonho Acordo Durmo Sonho Que voo na noite Sem medo Sem chão Acordo No céu da boca Um gosto de estrelas Caçada Subo no muro e no escuro Caço a estrela d'alva Estico o braço Tomo e laço um bocado de estrelas Simples desejos Da lua Desejo sua luz que vejo De uma nuvem Só um lampejo E de você Um doce beijo Céu dos meus sonhos No espaço sem fim de mim Se movem meus sonhos São astros iluminados Meu fardo carregado de estrelas Este audiolivro foi gravado no Estúdio Batucaria Com vozes de Rogério Soares e Mariana Zanetti Gravação e produção de áudio Fernando Lobo O que você fez aqui no Estúdio Batucaria O que você fez aliás? O que você fez aliás ? Obrigado.